Fala meu povo galerístico, olha nós aqui de novo para mais um vídeo do negócio do videogame. Cadê? Peraí, deixa eu abrir ali o negócio. Cadê o nome do povo? Vamos para o nome do povo galerístico que comentou no vídeo passado um Ivanete de Oliveira Alves, é uma das pessoas. Ai, já abriu no negócio? Ai, que da hora. Ó, falar nisso, é, minha, minha, minha. Outro dia eu estava jogando para ganhar dinheiro e eu ganhei uns carros, tá? Então vou mostrar para vocês aqui. E eu acabei comprando um carro sem querer, porque era só com aquele carro que dava para jogar. Aí o que eu fiz? Eu peguei, cliquei e fui ver, era para comprar a carniça. Eu não queria comprar ele, mas tudo bem, acabei comprando. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Não, não é você não, filho. Deixa eu ver, não, é você mesmo. Acabei comprando esse carro aqui, ó, Marúcia. Eu gostei do nome, será que tem alguém que chama Marúcia? Marúcia. Ô, Marúcia, faz um suco aí para mim, Marúcia, querida. Marúcia, faz um suco para mim, Marúcia. Marúcia, filhota. Esse aqui é o Marúcia que eu comprei azul. Eu vou até, depois eu vou ver se eu tenho dinheiro, vou trocar ele de cor. Tá bom, Marúcia. Vaza, filhote. Vaza. Vamos correr com o negócio. Não, peraí. Não é naquela corrida aqui que eu fiz. Ah, tá. Estou mostrando para vocês o carro que eu ganhei. E os carros que não tiver... O carro que tiver que comprar é os que eu ganhei. Cadê? E o aqui? Tem um aqui de 350, outro de 300. Acho que é só esses mesmo. Mas tudo bem. Vamos ao que interessa. O Ivanete e o Oliveira Alves, obrigado por ter comentado no vídeo, filhota. Quem mais que comentou? O Rafael Busólogo, de Bauru. O Rafael Busólogo é aqui da cidade de Bauru. Nunca encontrei ele. Ele é santista também, parabéns. O Bahia da CB300. Tinha que ter um jogo assim de corrida de moto. Não tinha que ter um jogo de corrida de moto para não coisar e dar um rolê? Quem mais? A Luana Grace. Luana Grace, um beijo para mim. Estou mandando o alô agora, no começo, porque depois eu sei que vocês vão vazar e não tem problema. Toninha aí. Eu esqueci o nome dela, da Toninha aí. Mas ela também sempre... Opa, cadê aqui? O que eu tenho que fazer, hein? Corra até a chegada do estilo for heaven. Tudo bem. Quem mais? Aero Motocar. Ai, eu vou correr com o Marúcia. Marúcia, filhote, querido. O Marúcia é bom para correr, hein? Eu vou sem nada. Eu vou careca? Eu vou careca? Não, eu estou fazendo o vídeo, então vamos apelar. Vamos apelar o pacote de potência. Vamos também com queimadura de nitro. Antes aqui, deixa eu falar aqui. Aero Motocar, eu falei, né? De Belo Horizonte. Canal do Jaca. E aí, como é que é o nome dele mesmo? O nome dele é meio engraçado. Jaca. Ai, eu esqueci. Zerei o jogo, querido. O Zerei o Jogo fez um vídeo e mandou um salve para mim. Ele falou que eu era o rei do acelerador. Nem tanto, Zerei o Jogo. Nem tanto, mas tudo bem. Vamos que vamos, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. B.L. Sousa Faz. O B.L. Sousa Faz é o nosso Benedito. Benedito. O canal B.L. Sousa Faz. Agora, o Silêncio, o Silêncio. Durante o Coisa Falando, o Jogos Exigente. As outras pessoas. Vamos lá, filhote. O seu óculos vai, né? Ó. O que você está trabalhando no caminho? Ah, essa pista que eu conheço, ó. O que o meu óculos está em vazio? Essa pista que eu conheço. Eu vou dar uma sossegada. Eu passei a primeira antes de chegar na polícia. Você pega a polícia? Eu tenho uma coisa da cara à direita. Ai, meu Deus. Gente, vocês aqui do cox estão me atrapalhando? Ele está muito ganhado. Eu não vou tirar, não. Eu vou aparecer assim. Tem um lugar aqui que você tem que brecar, hein? Você pega a polícia, hein, gente? Eu não vou brecar, não. Olha se dá para aparecer aqui. Cuidado. Olha aqui. Atenção, caramba. Todos os units que estão me atrapalhando, a gente está me atrapalhando, né? É para cá que eu tenho que ir. Eu tenho que ir por aqui, hein? Deixa eu ver se dá para eu olhar ali. Está vendo onde eu estou com você. Eu não parei a ver, se você faz. Marinaldo de Deus. Marinaldo, querido. Eu não sei. Marinaldo é aquele balão também. Essa pista aqui é desse. Então, já ali que você não pode... Não, não. Eu não ia falar que não pode ali porque tem terra. Eles estão me querendo voar também, ó. Eu tenho que tirar esse ox. Não, eu não vou ganhar, né? Eu não vou precisar mais na outra. Não. Olha isso, querido. Quase. Eu estou achando que vai ter alguma outra coisa. Vai me complicar aqui, igual. Tem que ver um carrinho aqui. Cadê o Valdo Jotelion na estrada? Já passou aqui já, né? Vou passar por aqui da polícia. Essa polícia aqui tem, ó. Olha isso. Ai, caramba. Lascou, né? Sortinha que esse carrinho é barulho. Esse óculos aqui não deu certo, né? Vou ter que tirar o óculos e correr de novo. Vou correr de novo sem o óculos para ver. E falar o nome de quem mais aqui? Sabine Sabida. A Sabine Sabida tem um vídeo. Vai no canal. O canal dela chama Sabine Sabida. Tem um vídeo lá de um programa que ela está fazendo na televisão. Vocês acompanham o programa dela, hein? Tá? Team Creative Crazy DK. Esse Team Creative Crazy DK é um canal novo que está acompanhando nós aí. Obrigado, viu? Noobs Legendário. Noobs Legendário, querido. Esse sorteio eu não ganhei, mas vou ganhar o outro, hein? Wallace e Luquinhas. Eu não vou começar de novo, vou ter que ganhar isso aqui. Tá todo mundo na minha corre. Acho que não era o Otto, não. Eu mesmo que estou coisado, hein? Mas eu só estou comendo um pouco de dinheiro, mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou ganhar alguma coisa, mas tudo bem. Ó. É, eu tenho que brecar. Eu não sou muito brecar, não. Eu sou brecar quando é necessário, né? É o que eu disse. Querendo sempre pelos atalhos. Sempre pelos atalhos. Ah, essa pista aqui eu sei ela de pós-salteada. Não sei porque eu... Ó o Valdo ali, ó. Querem me atrapalhar. Ah, Valdo para. Vai querem usar esse trabalho. Por aqui, que tem que ir pelo asfalto, ó. Se eu ir pela terra, você não... Essa coisa vai parar na frente da gente. Sabe o que eles fazem? Eles param na frente da gente e brecam. Olha o carro ali, vermelho. Nossa senhora, vocês viram aí? Calícia? Não, não, não. Eu já falei o nome todo mundo, né? Peraí, peraí, peraí. Essa coisa aqui é minha coisada. E o duro que... É, agora. Ah, tá vendo? Ele marcou na brecada e ele se acelera. É que nem um jogo de bola. Só foi do lado do cara. Para que você veja que o cara vai mudar a passada, você dá um drible e ele não tem como o cara se apregar. Eu já era. Ganhei? Acabou, né? Acabou. Ah, eu dei uma trombada ali, mas tudo bem. Então, ó. Ivanete de Oliveira Alves. Rafael Busólogo de Bauru. Bahia da CB300. Luana Grace. Não tô nem aí. Aero Motocar. Canal do Jaca. Zerei o jogo. BL Souza Faz. Marinaldo Dias. Sabine Sabida. Team Creative Craze DK. Noobs Legendários e Wallace e Luquinha. Tá? Aqui, eu vou lhe indicar para vocês aqui, ó. De todos esses canais, se quiser visitar, você visita. Mas canais que eu visito frequentemente, sempre me visitam frequentemente também. A Ivanete. O Rafael. O Bahia. Quem mais? Aero Motocar. O Jaca. Eu zerei o jogo. E o BL Souza. O Marinaldo não tem canal. Ele faz... Ele vem aqui só para ver os vídeos. E a Sabine Sabida também. Ok? Ah, e o Noobs. É todo mundo gente boa. Vamos ver o que aconteceu aqui. Se ganhamos alguma coisa. Ah! Nós ganhamos. Eu vou chopar o óculos de novo. Vou precisar mais correr mesmo. Coisa. Ui, é um novo recorde pessoal. Hum, recorde pessoal para o Dr. Gore. Ah! Ah, eu tinha trazido coisinha, mas eu não sei. Deixa eu ver. Ele tá com 50%. Deixa eu ver se dá para comprar um carro. Comprar um carro nessa coisa. Dá para comprar, não? Quanto que eu tenho? 1.344. Vamos ver se dá para comprar um carro para encerrar o vídeo. Opa! Vou comprar esse daqui, amarelo. É o amarelo. É a minha cor favorita. Quanto que dá? Credo! 150 quanto? Ah, é meu. Mais um para a grade do Gore. Nem precisa pintar. Já tá na minha cor favorita. Agora só tem uma coisa. Eu vou ver se o Maru se dá para trocar a cor. Se der para trocar a cor, eu vou pôr ele amarelo. Olha ele aqui, ó. Vamos pintar uma... Não dá. Branco. Cinza. Branco. Preto. Não, vou pôr branco. Quanto? 2.50. É nóis. Gente, obrigado pela presença. Ah, Maru, você é velho de guerra. Vamos encerrar o vídeo com o Maru, você, né? Aí o Maru, você aí, ó. Grande Maru, você filhote. Querido, vamos fechar assim? Vamos fechar assim, ó. Assim. Obrigado pela presença. Até o próximo vídeo. Fui! Eu... Eu... Eu sou... Peraí, deixa eu tirar o mundo aqui. Se eu chacoalhar, o vídeo vai coisar, hein? 3, 2...